Foi pra adicionar esse infobruxo, mané. Puta que merda. Agora faltou uma roguinha, hein? Meu Deus, bicho. Não, eu vou sair. O Cusparo já tava tutelando, né? Beleza. Tava faltando o maluco. O maluco falou que mandou o superchat. O superchat não foi. Não entendi bosta nenhuma. O vovô vai não, amigo. Hoje você não vai pro trabalho, não. O vovô falou pra ele. Vai não, amigo. Ele não vai não, ele não vai não. Meu Jesus amado, galera. Tá faltando uma vaga. Uma vaga. Bora liberar. Bora liberar aqui na live. Primeiro que entra, entrou. Libera então, mano. Libera aí. Bora, eu vou mandar o ID aqui. Não, assim, só. Ele não vai não. Mandei. Primeiro que entrou, entrou. Ele não vai não. Ó, entrou um. Ó, o bichinho entrou, mano. Calma aí, espera aí. Esse cara é rápido, viu? O Lordis, o Lordis King. Escreve também que no chat aí. Senão não vai jogar aqui, não. Ele é o Tihra. Ele é o Tihra, parece. Ele é quem? O Tihra. O que que é isso? Ele é aquele cara lá que perguntou, pode emulador? Não, mas ele não escreveu o nick lá no chat, mano. Se não escrever o nick no chat, pode emulador, não. Tem que escrever o nick no chat, parceiro. Olha, ele botou aí, ó. O Guilherme Tavares. Sou eu. Sou bem. Sou eu, meu ovo. Sou eu, meu ovo. É o nick, meu irmão. Escreve o nick, eu desgraça. É o Guizinho, esse miserável. Guizinho, filho do cabrunco. Você já foi moderador aqui. É o nick, o cabrunco. Claro que tu é bem-vindo, pô. Aí sim. Ah, é Guizinho, aquele ali é um S. Tá bom, pode ir. Pode ser agora. Agora sim, vá, meu parceiro. Pode ir, periquito. Dá o play. Vou desligar aqui. Pronto. Poxa. Claro que é bem-vindo, pô. Tá maluco, meu parceiro. Só falta agora não entrar o cabrito ali. Eu vou ficar puto, meu parceiro. Galera, é o seguinte, ó. Galera, aqui tá na área, aqui no procedimento, na situação, narrando aqui pra vocês aqui como é que vai ser a parada. Primeiro, na primeira queda vai ser narrada numa parada aqui, num carro. Vai ser um cabrito. É eu. É o caraca, meu parceiro. Ó, de de quando que eu andei aqui nessa live aqui, é os caras falarem só eu. Tá ligado? Lembra de mim? Pô, meu parceiro. Puta que merda, meu parceiro. Aí. Quer me ver doido, irmão? Vizinho zero delay. Vai, Wander. Wander ali naquela paradinha ali, sapatinho amarelo. Vai vendo ali com aquela bolsinha dele do... Pô, do Pando, do Pandaloli. Sei lá. Tem um grupo de panda. Panda do... 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 Do Sata. Cadê o vovôzado aí, parceiro? O vovôzado também tava comigo aí. Cadê o vovô? Cadê o velho? Cadê o carro? Ah, o vovô tá jogando. Desculpa aí. Vai levar o Bibo. Vai vendo ali com aquela parada agora. Vai ver aquela parada assim. Wanderzada. Na atividade. Dando tirinha ali. Vendo aquela parada toda. Os caras na atividade. Meu parceiro, fica ligado. Fica ligeiro. Olha aí, meu parceiro. Dando tirinha. Agora de... É de Eigo e tomou. Tomou. Agora já vai sagar. A galera tem a dar a missão de ter que matar. Fato, meu parceiro. Já foi. Agora vamos botelar agora. O próximo agora é o telador do Sagaio. Vamos botelar o Sagaio, meu parceiro. Vamos ver como é que vai ficar aí. Próxima queda. Tudo bonitinho. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Galera que tá aí, ó. Rapaziada, é 49. O like pra ter a próxima sala, galera. Aí vai ser liberado pra todo mundo jogar. Caso contrário. Manda super chat. Pô, Guizinho. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Pô, do dia que eu tô aí, cara. Depois que eu fui ler, coisa pra... Porque eu tô jogando, viado. Ó. Quando eu tô jogando aqui, eu não tô lendo chat, mano. Aí você mandou lá e falou... Pô, o monge não tá... Tá cagando. Não, não é que tá cagando. Quando ele tá jogando, não tá lendo, viado. Então tu faz as duas coisas. Não faz. Tu fica jogando lá no gibi, revista. Não fica. Pô, meu parceiro. Até hoje eu não ouvi a voz desse miséria. Mas tá bom. Tamo junto, ó. Deixa eu ver. Vamos que vamos. Você já me perturba, me desculpa bolado. Mas tamo aí. É bom que tu tenha colado aí no... Como é que é o nome da parada? Aí, burrotou. Saiu do emulador. Vem pro mobile. Aí, de repente, tem uma voz. Cara, sabe o que é você jogar com a pessoa uns... Faz um ano, mais ou menos. Aí, por nunca ter ouvido a voz do espeliz, meu parceiro. É esse moleque aí, ó. Esse cabreito aí, ó. Todo dia ele mandou uma mensagem no zap. Fazendo barulho de... De caixa lá. Ah, cara, olha o que é ele, ó. Olha o que é ele, ó. Olha o que é ele, ó, meu amor. Olha o que é ele, ó, meu parceiro. Pô, mano. Bagulho doido, parceiro. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Deu um brinco, tudo de longe. Achou, matou. Aquela parada toda só vale um. Só vale M10. E só vale Eigo, parceiro. Normalmente, Eigo aí na primeira... Na primeira queda, na primeira partida. Na primeira descidinha. Na primeira paraquedinha. Na primeira paradinha. Na primeira... Tá ligado, meu parceiro? Olha ali. Tá vendo ali quase a parada sagaz ali. Correndo muito agora. Deu aquele cirinho. Começou na tira ali. Meu parceiro, quem tá vivo do outro lado é o Lorde. E vai vendo agora. Tudo igual um a um. Tudo igual um a um. Agora vamos ter lá o Bibo. Bibo. Bibo que agora é TikTok, meu parceiro. É TikTok, irmão. O Bibozinho do TikTok, irmão. Bibo de TikTok. Falar nisso, meu parceiro. E é, mas tem que botar o TikTok do monge aí. O Lorde também tá no dentro do Tectuc. O Tectuc do monge. Porra, irmão. Tu tá ficando maluco, irmão. Não, né? O Vizinho, tu não... Brinca assim, ele botou o Número, irmão. O Nick. O Nick, não. O Número é o meu ovo também, mano. O cara, se tem coisa que eu odeio nisso aqui, é o quê? É o cara botar. Se pede o Nick do cara, o cara manda o ID, diabo. Mano, dá um ódio, meu parceiro. Dá um ódio. Porque não tem lógica nenhuma. O que pediu o quê? É o Nick. O cara bota o Número do ID. Valeu, senhor tio. Tamo junto aí, meu parceiro. Fica na atividade aí, ó. Vai vendo ali. Agora é Bibo. Bibo usado agora na parada. Vai ficando na atividade aí, meu parceiro. Deu aqueles pulinhos ali, mais ou menos. Pulou a casa. Vai vendo ali. De 12. Foi ali. Bibo. E bota o gelo agora. Vai Bibo dando um tiro. Bibo dando dosada ali. Bibo daqui a pouco tem que trabalhar. Tem que matar os caras rápido. Porque eu fudei o trabalho. Vai vendo ali. Vai na parada. Vai ficando na atividade ali. Ninguém falou se vai ter mais de uma sala. Vai ser uma sala só. Vai ser mais de duas. Vai ser mais de três. Aqui, parceiro. O membro tá liberado, meu parceiro. O membro tá liberado. Então vai vendo ali qual é a parada. Fica na atividade ali, meu parceiro. Fica ligado. Fica ligeiro. Fica na... Olha ali. E vai Bibo dando um pulinho do cabrito doido. Vai Bibo dando um pulinho do cabrito maluco. Vai vendo ali qual é a parada, meu parceiro. A atividade é posta. Agora sim. Tá vendo ali qual é a parada. A Bibo tentando dar um pulinho doido ali dele. Dando seus pulos. O bruxo já foi morto. Mataram o bruxo. Tadinho dele. Vai vendo ali qual é a parada. Fica na atividade. Lorde Guizinho. Lorde Guizinho. Imundo. Imundo Nova York. Botou o gelo ali. Botou o gelo pegando fogo. O outro ali botou o gelo pra apagar o fogo do gelo que tava ali. O outro pegando fogo no rabo. O rabo pegando fogo. O gelo do rabo. O rabo do gelo. O gelo do caneco. O caneco pegando fogo. O fogo pegando no caneco. No caneco. Meu parceiro. Atividade, 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 atividade. Olha ali. Vai vendo ali qual é a parada. Agora vai. Tiktok. Bibo. Bibo. Tiktok. Bibo. Tiktok. E a dosada da violência ali de Lorde Guizinho. Lorde Guizinho não é fraco não, meu parceiro. O moleque é brabo. Vai vendo ali qual é. Ele tá sozinho. Mas ele não se abate. Tenta. Vem lá o kit dele ali. Vou tentando proteger. Vamos tirar. E dali ele já tirou. Faltou o gelo ali. Já tirou o montirinho. Já foi. Já pulou ali. Quase que leva ainda. Os caras falam. Aí Bruno. Bruto. Bruno. Bruno. É Bruto. 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 Bruto. É Bruto. 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 Na atividade. Aí vambora seu tio. Fala seu tio. Tá ligado na parada. Agora sim meu parceiro. Aqui não vai dar mancada. Tá ligado na parada. Que esse é o procedente. Tu tá ligado na chapa? Vai esquentar aí. Vamos que vamos meu parceiro. Agora sim. Tu tá ligado na parada. O monge é maneirinho. Eu vou te contar aí como é que é. Tu tá ligado dançando na ponta do pé. Olha aí meu parceiro. Tu fica ligeiro. Tu tá ligado que o monge é maneiro. Tu tá ligado então. Tu tá ligado então. Fica ligado que o monge é maneiro. Meu vôdeiro. Cagareca. 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 Fica ligado que o monge vai tentar meu parceiro agora. Olha aí. Tu tá ligado que o monge é maneirinho. É maneirinho. É maneirinho. É maneirinho. É maneirinho. Era maneiro. É maneirinho. Era maneiro. É maneirinho. Olha o bruxo. Tu tá ligadão. Fica ligado que esse aí é meu patrão. A atividade é agora mesmo que proceder. Tu tá ligado que o rachareta aí vai ser amigado. Meu parceiro nativo. Tu tá ligado meu parceiro. Não brinca. Vou te contar como é. Vou te contar como é que faz. Tu tá ligado. Olha aí que sim. Olha aí que sim. Isso aqui é pokémon de frente. Olha aí que sim. Olha aí que sim. Tu tá ligado. Tá aqui é o meu gatinho. Tu tava preso na cidade. Mas agora tu se soltou. Tu tá ligado meu parceiro. Que vontade. Que vontade. Que vontade. Tu tá ligado que esse aí é o protetinho. Olha agora. Tu tá ligado então. Tu tá ligado que joga com o bruxo. Olha aí. Ô bruxo. O que tu vai fazer? Tu tá ligado. Não era pra subir. Olha aí. Ô bruxo. Tá fazendo merda. Tu tá ligado. Meu parceiro é aquarema. Olha aí. Olha aí mané. Tu tá ligado que esse aí é o demônio. Tu tá ligado então. Na situação. Esse daí é o foguqueiro de plantão. Meu parceiro. Olha o proceder. Tu tá ligado que ele vai te ganhar. Olha aí. Tu pode correr. Meu parceiro. Mas tu não vai correr. Tu vai conseguir. Tu vai correr. Mas tá ligado que você vai morrer. Tu pode tentar até correr. Mas tá ligado que agora vai morrer. O gás chegou. O maluco chegou. Ô amarelinho. Pisa. Ninho. A minha galinha. Pisa. Ninho. Meu parceiro. Chegou. E agora o bruxo matou. O bruxo matou. Vamos lá pro camisa 80. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Tu tá ligado então. Meu parceiro. Camisa 80. Não tem choveiro. Camisa 80. Tá querendo fazer. Olha aí. Olha aí. Agora que eu vou te falar. Tu tá ligado que a jabá vai tentar. O camisa 80. Ele não aguenta. Fica ligado que a jabá esquenta. Agora tu tá ligado. Esse rabinho tá balançando o botão. Olha aí. Fica ligado. Tu tá ligado que esse aí é viadinho. Meu parceiro. Olha o camisa 80. Tu tá ligado. Ele não dá capa mais tenta. Olha aí. Fica na vida. Tá ligado, irmão. Tá ligado que esse aí é viadinho. Arra. Ei, 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 ei. Tente contar. Agora aí. Tu tá ligado que esse aí é viadinho. Agora fica ligado. Tá ligado isso aí. Olha aí. Meu parceiro. Olha aí. Meu irmão. Quem tá gostando aí. Quem tá gostando aí. Digita no chat. 4x4. Tudo brabo. Aqui, aqui é o monge brabo. Tu tá ligado. Então fica na atividade. Fica ligado. Que essa live é da cidade. Agora sim. Agora, meu parceiro. Fica ligado. Que esse aqui tá ligeiro. São 10 horas da noitinha. Tu tá ligado. Meu parceiro é o moitinha. Pode vir com o que tu quiser. Tu tá ligado. Que esse aqui é o monge não é demais. Olha aí. Agora, parceiro. Fica ligado que o monge tá ligeiro. Fica na atividade. Ué. O que houve? O que houve aqui, parceiro? O que eu tô te falando, ó. Deu uma travadinha aqui o espelhamento. Foi isso? Que merda que aconteceu? Voltou, 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 voltou. 4x4 do brabo. Ah! E tu tá gostando do 4x4 que agora é do brabo. Tu tá ligado. Que o mano tava levantando um sovaco. Olha aí. Tu tá ligado. Epa. Calma aí, calma aí, calma aí. É o shink, pô. Tem que ter lá o shink. Tu tá ligado. Que o 4x4 ele é do brabo. Tu tá ligado. Que esse mano vem levantando um sovaco. Tendo a levantar um cava. Mas não consegue. Tu tá ligado. E essa live você não esquece. Não vai esquecer agora. Tu tá ligado. Tá ligado. Meu amigo eu era. Não sei quem fica. Tu tá ligado. Que ele é o amigo. E essa agora. Tá querendo. Vai agora. Agora o Lorde pintinho amarelinho. Tu tá ligado. Que ele tá querendo. Tá querendo. Tá querendo pular. Tu tá ligado. Meu parceiro anda tocha. Olha agora a tocha. Queimando o rabo. Tu tá ligado. Meu parceiro é o da vó. Olha agora a tocha. Olha agora a tocha. Olha agora a tocha. Fica ligado. Fica ligado. Minha vó tá com a barra. Ela vai jogar na tua cara. Tu tá ligado de vovô. Fica sem graça. Olha o vovô. Eu vou te contar qual é. Minha vó. Tu vai ter que pegar ela em pé. Olha aí vovôzada. Fica esperto. Deu merda. Deu merda pro vovô. Deu merda pro vovô. Olha. Perdi a internet. Alguma merda. Agora vamos ter lá o Pintinho. Olha ali. Tá ligado. Ele tá com medo de morrer. Pelo caminho. Olha o Pintinho. Olha o Pintinho. Tu tá ligado que ele é parelinho. Olha aí o Pintinho. Amarelo. Tu tá ligado que ele é parelho. Olha o Pintinho. O Pintinho tá querendo voar. Tu tá ligado que ele é parelho. Olha aí o Pintinho. Amarelinho. Tu tá ligado que ele é parelho. Olha o Pintinho. Olha o Pintinho. Tu tá ligado que ele é parelho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O vovô vai trabalhar uma hora dessas Tu tá ligado, meu parceiro, agora não vem pra sol E o vovô tá querendo chegar Tu tá ligado, a minha vó vai te pegar Olha aí, o vovô, fica ligado Fica ligado, eu vou deixar no meu recado Olha aí, o vovô, dá uma data, tu fica ligeiro Fica ligeiro, que é Rio de Janeiro Olha, minha vó, ela vai te pegar Ela vai, ela vai, ela vai te pegar Ela vai, ela vai, ela vai te pegar Olha aí, olha aí, olha o vovô, olha aí O vovô falou Que é o pintinho amarelinho O vovô levantou porque minha vó ia bater nele Agora vovô, agora vovô Tu tá ligado que o pito te levantou Olha aí, o vovô, olha vovô Não tá ligado que o pintinho levantou Olha aí, o pintinho amarelinho Ele tava levantando no escurinho Olha aí, o vovô, o pintinho amarelinho Ele te levantou no meio do caminho Cuidado, vovô, olha aí Até ela voltou pro pintinho amarelinho Piu, 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 piu É o vovô, dá um pito, é um pato Tá ligado agora, parceiro Fica na atividade, tá ligeiro Olha aí, o patinho amarelinho Tu tá ligado que ele é malandrinho Ele se trancou na casa agora Dando pra ligado né E se tem mais, e me知 de tudo, meu irmão. Eleva, 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 meu irmão. Vô vô, bagger, meu irmão. Eleva, eleva, meu irmão. Vô vô, bigde, eleva, meu irmão. Vô vô, eleva, meu irmão. O vovô ele pega, ele pega a minha vó O velho ele pega, ele pega a minha vó Levantar o velho de novo Dentro do céu Olha o sagaz, olha o sagaz Tu tá ligado que ele é do sagaz Espanha lenta Espanha lenta Rapaziada deixa o like aí galera, deixa o like aí Deixa o like aí seus cabrinhos, que não deixar o like é corno nessa merda Se não tiver mulher, tá ligado como é Olha o dedinho, tá dando a ponta do pé Tu tá ligado então, tu tá ligado então Tu tá ligado que esse aí é seu patrão Vai deixando o like, vai deixando o like Tu tá ligado que aqui Um monte de amarelinho Olha a skin do pinte amarelinho Fica ligado que ele é seu patrão Fica ligado que ele é seu patrão Fica ligado Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado Fica ligado agora Fica ligado agora tu fica ligeiro Olha aí, Pitim Olha aí, Pitim O vovô voltou pra mudar o jogo Tu tá ligado que ele cortou um ovo Agora minha avó pegou o dedo Minha avó cortou, cortou uma bola Tu tá ligado, ele chamou ela de senhora Agora, olha aí vovô Tu tá ligado, o calafrio agora chegou A velha cortou uma bola O vovô tá jogando, tá jogando pra caramba Tu tá ligado que ele tá na varona Olha aí vovô, fica ligado Eu vou mandando agora pra todo meu abraço Olha aí, olha aí Tu tá ligado que esse aí é meio esperto Fica na atividade tão Fica ligado que esse aí é meu patrão O vovô voltou pra mudar o jogo O vovô voltou pra mudar o jogo Olha aí vovô, só vou dizer pra tu Tu tá ligado que você trouxe a angústia Olha agora vovô, fica ligado que eu te falo Tu tá ligado, eu vou deixar o meu recado Olha aí vovô, fica na... Vovô, fica na atividade Olha aí vovô, tá na cidade agora sim Olha vovô, fica na... Rabalho eu vou dizer aí meu português Eu vou dizer Vamos ver como é que vai tá galera Vamos ver como é que tá O Wanda tá com 2 kills 7 kills tá o sagaz O vivo tá com 9 O bruxo, tá fazendo uma bruxaria que tá com 11 Camisa Camisinha Camisinha Camiseta, camiseta Com 4 kills O Shink tá com 6 kills Vovôzada 1 kill E o vovôzado não tá de brincadeira não Tá o vovôzado de um lado E tá o pintinho amarelinho do outro Tem uma música do pintinho amarelinho né Tem aquela do... É pintinho amarelinho Não, não Aquela pintinha amarelinha Aquela linda fica legal não parceiro 5 patins Foi Vou mandar essa daqui porra Vou mandar essa daqui da Xuxinha Tu tá ficando maluco 5 patins 4 patins Olha o cadastro aqui do patins Calma aí Se liga na atividade aí ó Porra, isso aqui é um ser Esse é outro potaná meu parceiro . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí ó E aí O patinho Gritou Mas só 3 patinho Voltaram de lá 4 patinho Foram jogar Foi o Free Fire Pra poder jogar O Guizinho Gritou E só o patinho Voltou de lá Um Salve e salve aí Lisa Vamos que vamos lá Quatro patinho foi passear No 4x4 pra poder jogar O guizinho gritou Quá, 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 quá E só foi passear Voltou de lá Lá do patinho foram jogar Um 4x4 pra poder jogar O guizinho gritou Quá, 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 quá E só o patinho mandou gelar Aí, olha aí o patinho aí meu parceiro Fica na atividade Ó, patinho só para baixinhos agora Baixinho só, é, porque tem que fazer os pastinhos Patinho Quatro patinho foram jogar Quatro patinho foram jogar O vovô gritou Quá, 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 quá Mas só o guizinho voltou de lá Quá, 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 quá Quatro patinho foram jogar Um 4x4 pra poder brincar O guizinho gritou Quá, 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 quá Dinossauro que não tinha paz? Ué, essa daí é nova Essa daí é diferente Caraca, dinossauro Pô, mas eu acho que não vou saber não Que não tinha paz E quem é essa música? E quem é essa música meu parceiro? Não tinha paz? Dinossauro que não tinha paz Ah, é do peãozinho, viado Do peãozinho não Do peãozinho Do peãozinho Ele era pequenininho Do tamanho de um rato Dino, dino, dino Com a mãozinha de cavalo Pô, queria fumar cigarro Mas a mãozinha dele não dava Então ele pegou Puta que merda Pô, eu não sei essa música não, mané Eu não sei essa música Não conheço não Ah, sim Beleza É dele lá Mas, porra, tranquilo É o periquito lá Rapaz, acabou que ele levava Foi quem? Foi o Wander Sagaz Bruxo Mano, ficou difícil, cara Ia ficar muito difícil Essa daqui, cara Pro Caraca, tu é doido, mané Aí, na moral Ficou da hora, hein Essa daqui ficou da hora Do pinguelinho Do pintinho Meu Deus do céu Então Essa música do Quatro pintinho Foi parcial Mano, onde é que tem Onde tem essas ideias, mané Eu digo nada pra tu Cadê? Um patinho Um patinho que não tinha Rapaz Na moral, mané Que fuleiragem Cara, gostei pra caraca, mané Na moral Galera, o que é que vai rolar? Oh, meu Deus do céu Então Vamos lá.